E aí rapaziada, belezinha moço de Deus, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal E é o seguinte cara, bora dar continuidade aqui na construção Desse chiqueirinho de porcos aqui, um tanto quanto inusitado, diferente né Tô tentando inovar aqui nas minhas construções Me baseando em algum, não vou mentir não cara, eu dou uma pesquisada pra mim ter uma base assim Eu sou meio ruim de arquitetura cara, mas aí eu não copio, tá ligado? Eu não copio, só me inspiro, faço quase o beiro diferente, tá ligado? Então, é... e também as proporções não são as mesmas quando eu vejo Eu sempre mudo algumas coisas Mas, bora aqui, eu vou pegar aqui uma lajezinha Vou fazer na verdade, craftar umas lajes aqui Vou precisar de laje e de... de bétula Pra mim poder fazer o telhado Agora aqui na paciência, devagarzinho aqui Porque... se não o jogo trava E aí rapaziada, eu aprendi a fazer a lava infinita galera Eu tô... tô fazendo lava Depois vou até aumentar a quantidade lá que eu tô fazendo E aí mano, velho, o seguinte é isso Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer esse telhado aqui Calma aí Bora lá, eu quero... É, eu vou ter que botar uma tipo assim É, acho que assim mesmo Ou não mano Não sei cara Não sei se fica zoado se eu botar assim Eu acho que aqui eu deveria usar a escada cara Eu acho que aqui eu deveria usar a escada Calma aí, eu vou fazer umas escadas de bétula Calma aí 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 Beleza pura. Beleza pura. Mano, depois que eu aprendi a chegar na borda sem cair, facilitou muito a minha vida, cara. É só a gente abaixar, apertar o botão de abaixar, que é o mesmo botão que ele usa pra ativar o escudo, cara. Top demais, cara. Que isso, você pode encostar na borda e continuar tentando andar, que ele não passa, ele não cai, cara. Nossa, eu queria ter descoberto isso antes de eu ter perdido aquela... Aquela negócio encantada que tinha o arco, cara. Mano, eu perdi um arco encantado, velho, que eu tinha pescado. Falar em pescar, agora eu tô sem vara de pesca. E eu preciso achar uma aranha pra mim matar. Pra poder adquirir a linha pra fazer mais vara de pesca, cara. Cara, tem hora que eu demoro acertar aqui o ponto pra colocar a laje, rapaziada. É porque eu jogo no joystick, aí tipo, além de dificultar um pouquinho, a dificuldade é mais nem tanto porque eu jogo no joystick. É porque o jogo fica meio lagado aqui no meu celular, aí isso me atrapalha. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Opa, troquei errado aqui. Calma aí. 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vou adiantando aqui o processo. É, eu vou fazer só com um de fundura pra não ficar fundo demais. Deixa eu ver se já dá pra dormir. Não, ainda não. Então deixa eu continuar aqui o negócio. Deixa eu ver se já dá pra dormir. Ué, mano, anoiteceu ainda não. É, o que o jogo tá dizendo, né? É, o que o jogo tá dizendo? É, o que o jogo tá dizendo? Eu acho que já dá pra dormir, hein? E não é que deu, não é que deu. É, o que o jogo tá dizendo? Eu vou terminar no próximo vídeo. Tem só mais algumas coisinhas que eu quero fazer. É pouca coisa. Eu vou colocar umas folhas pelo lado de fora, umas trepadeiras que eu tô querendo colocar. E trazer a água pra cá também, né? Vou aumentar, vou fazer maior isso aqui. Crescer ele aqui um pouquinho mais. E é isso aí, eu vou finalizar por aqui. Obrigado pela presença. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.